Tá dando uma bicuda nesse computador, cara. Tá dando uma porrada. Esse é o quê? Sniper? Sniper versus Renners? Splod, splod, splod. É o balão do It. Eita, mano. Estou atirando já. Cabeça, viado. Olha, cuida a cabeça, hein? Eu tô ligado. Essas gretinhas aqui, viado. Olha, pegou no chão, você viu? Essa parzinha que você sabia que deu mal medo, viu? Pegou no chão. Ai, caramba, me acertou na costela. Ai, por que parou, Arthur? Me acertou na costela ali, viado. Me acertou na costelinha, na costeleta. Olha lá, olha lá, olha lá. Olá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olá, olá. Eita, mano. Essa parte alta aí tem como eles acertarem, eu acho, mano. Tem, tem. Aí, ó. Também foi um pouco. Aqui, ó. Na parte alta, lá, abaixada. Ai, caramba, quase que eu caí pra baixo ali, mano. Não. Pra cima não tem como, né? Burrice. Ai, caramba, eu tomei na costelinha. A mira segue no... No Snipe? Não, né? Ixi, não tem colete, sério? Ia ser open. Oi? Ia ser open. Mano, eu queria comer na vida real e ganha vida. Pô, pedaço. Imagina, ganha vida comendo. Eu ia estar imortal. Eu ia estar o tamanho do exato. Os jogos também. Eita, mano. A me acertar na veia aqui de novo, mano. Já saiu que eu tenho aqui três vezes, hein? É, mas só que a paradinha não sabe como é que funciona, né? Não. Ah, caraca. É muito fácil subir aqui, mano. É muito fácil subir aqui, mano. Ah, calma. Pô, vai que ela me dá no TED, cara. É, me dá no TED. É RPG, turma. É RPG. Não. Acabou. É muito fácil subir aqui pra nós, viado. O cara ali é como se eu estivesse iniciando o jogo. Deve ter bugado. Aí, agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver, porque aqui vai ser o terror, mano. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho que ir agonizando. E eu tô vendo isso que alguém perguntou. Ixi, mano. A paradinha... Ah, impossível, mano. É não, TG. Vim então, viado. Vim então, cara amigo. É impossível, mano. Deixa eu pagar cinco reais. Acertei o lucrão. Em um dia. Em um dia todo? Um, dois, três. É impossível isso aí, mano. Ah, nessa parte aqui, a gente tem um pouquinho de chance. Nessa parte aqui. A cabecinha deles não mostra não. Nossa, acertei. Boa. Acertei também, mano. Ajudei aí. Eu acertei o tiro no lucrão também. Peguei o Rizente, peguei o Rizente. Peguei o Rizente. Boa. Vai, Jogos, seu rack direito. Saldão. Oi, gente. O cara doido. Senta aí, velho. Senta ali, os jogos. Senta ciclano dessa arma aí. Ele tá querendo tomar retorno. E aí, velho. Corre, 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 corre. Crachando. Corre, corre, corre. Corre, corre. Caralho. Deus, três. O cara de cover aí é pior. Pelo menos em pé, né? Vai, 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 vai. Peguei. Boa, moleque Jones. Caraca, mano. Pensei que ia ser impossível, mas não foi, não. Eu me sinto foda. Toma aí, Otaro. Otaro. Toma aí, Otaro. Toma isso, Otaro. Caraca. Ô, Viado. Aqui, tipo assim, desde a PGS, você sabe, né? Tipo, que eu quero muito comer KFC. Aí, na minha história, é difícil de achar. KFC eu quero comer, tá ligado? Que isso? Desde a PGS. Hã? Que isso? KFC? É? Bagulho de frango, velho. Tipo, vende um baldão de frango, tá ligado? É muito bom. Ah, tá. Eu gosto, eu gosto essas coisas, eu gosto essas coisas. Me ofereceram, me ofereceram na BGS, tá ligado, velho? Só que eu não fui, porque eu tinha acabado. Aí. Aí, tá podido. Mano, eu peguei, fiz em casa, tá ligado? Tipo, um monte de baldão de frango, velho. Ficou bom também. Eu quero muito comer KFC, velho. Foi, eu gosto de fazer frango frito, mano. Eu sou especialista nisso aqui em casa. É mesmo, velho? É frango empanado, mano. Nossa, muito gostoso. É um monte de frango empanado, TJ. Mas sabe como você... Mas eu faço frito mesmo normalmente, tá ligado? Aham. Eu faço frito normalmente, eu não... Tipo assim, velho. Se você pegar 50 reais, tu faz um monte... Eu frito coxa sobre coxa, velho. E aquela tulipinha da asa, tá ligado? Sabia não? Sabe a tulipinha da asa? Até hoje não. Aquilo é bom, mano. Aquilo é bom. Deixa o torradinho, velho. O negócio fica bom, viu? Como que é FC, TJ? Você vai ver. Acho que vai gostar. KFC? Aham. Já vi KLB já. Essa piada aqui não. Mas já vi LGBT, mano. Eu sou LGBT, fiquei. Ah, não matou ninguém, mano. Não é RPG ali. Matou todo mundo? Lógico que não. Não. Tem que atirar no chão. Pô, eu tô aqui sem arma, velho. Atirei no chão. Vamos aí, TJ. Ah, vai correr o meu. Boa! Só o biquinho de subívio. Ah, matei já. Boa, moleque, Jones. Boa, boa demais. Boa demais, boa demais. O cara se suicidou e tá so easy, bro. O erro. Tchau. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri